Senhor presidente, deputado Mauro Pereira, senhor presidente, André Fufuca, eu gostaria de pedir aos colegas, deputados e deputadas, que são pessoas inteligentes, inclusive o meu amigo, o Espiritismo Almi, o que nós estamos fazendo aqui é autorizando os estados a renegociar, fazer um ajuste fiscal para poder sobreviver, para poder pagar o salário dos servidores em dia. É isso que nós estamos pedindo. É muito importante, presidente André Fufuca, todos os colegas, deputados e deputadas, esse projeto, caso o governador do estado, o meu governador, José F. Sartori, Rio Grande do Sul, caso ele queira fazer qualquer privatização, terá que passar pela Assembleia Legislativa dos Estados. Vai ter um debate lá no estado. É uma coisa natural. Então, o que nós estamos pedindo aqui, votando sim, vocês darão a oportunidade para que o estado tome a iniciativa de fazer um ajuste ou não. É isso que nós estamos oferecendo. Quem vai decidir o que vai ser privatizado, o que é bom para o estado, são os deputados estaduais lá do estado. Então, eu peço para que os colegas, deputados e deputadas, especialmente aqueles que detestam o estado do Rio Grande do Sul, porque o Partido dos Trabalhadores quebrou o nosso estado, valiu o nosso estado, não deixou pedra sob pedra, foi igual o que apoiou. Até agora eles querem continuar destruindo o estado. Então, eu peço, por favor, todos aqueles que votaram a favor do ajuste fiscal a semana passada, nos ajudes, dê a oportunidade para que o nosso estado, que o estado de Minas, que o estado do Rio de Janeiro, possam, com os deputados estaduais desses estados, tomar a iniciativa, tomar a decisão. Nós não podemos subjugar os deputados estaduais do estado de origem. Então, eu peço, por favor, vamos votar sim. Sim, senhor presidente, senhor presidente.